Ministro do STJ, Humberto Martins, reconsidera a decisão e autoriza a realização de três leilões para vender bens da aviação Itapemirim. O relator reconsiderou a decisão proferida em março de 2023 e autorizou os leilões de bens da empresa, que está em processo de falência. Após a decisão, os lances já ofertados poderão ser homologados e efetivada a venda do patrimônio da empresa. A suspensão dos leilões foi um pedido do empresário que controlava a Itapemirim e de uma outra empresa que alegaram haver provas de condições econômico-financeiras para uma retomada das atividades. Ao acolher o pedido das partes, na época, o ministro Humberto Martins considerou que a possibilidade de retomada do transporte de passageiros deveria trazer cautela na venda do patrimônio da empresa. Na análise do agravo interno, o ministro relator apontou que, de acordo com o Tribunal de Justiça de São Paulo, a falência da empresa é inevitável, já que a aviação Itapemirim violou o plano de recuperação judicial, além de acumular dívidas em torno de R$ 100 milhões e mais de R$ 2,3 bilhões em débitos tributários. O TJSP ainda explica que o atual cenário com greve de funcionários, depredação de veículos e o cancelamento da concessão de linhas por parte da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, inviabiliza a retomada das atividades. Diante dos fatos, Humberto Martins indeferiu a tutela pleiteada.